e como é que foi pra você assim assumir um papel de repórter sem ter a formação tradicional né, que muita gente se espera disso que é de jornalismo e tal como você aprendeu ou veio natural pra você essa habilidade então natural assim não veio né, eu acho porque eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui extremamente tímida acho que às vezes eu acho que não pareça né, mas sério, tipo, eu era um bichinho de uma caixinha, sabe gente, e cara, foi muito estudo, foi muito empenho eu fiz alguns cursos pra poder falar melhor em público, eu fiz curso de apresentadora, e eu treinei muito na frente da câmera pra poder me soltar, pra poder falar com as pessoas, porque eu ficava muito nervosa se tivesse uma câmera me gravando, o cara falasse gravando, putz, aí ferrou, aí gravando, travou aí travou, aí travou já é lagou aqui, lagou aí gente foi difícil, foi difícil eu era muito engessada eu era muito robozinho e aí pra soltar assim foi muito treino quanto ano você tinha? eu tinha nossa, boa pergunta CBLOL 2017 em 1995 eu sou de humana, gente uns 20, 21 sobe um, vai dois noves fora é, 22 é, por aí e aí foi isso fui com a cara e com a coragem mesmo não sabia nada de jornalismo de reportagem e o legal é que muita gente lá do da Riot tinha experiência, né em jornalismo e tudo então eles foram me ensinando muita coisa me ensinando nos termos jornalísticos é, me ensinando como fazer uma matéria é, tudo bonitinho e tal e sempre que eu escrevia as minhas matérias é eu mostrava pra eles, né pra eles poderem me ajudar pros pontos que eu podia melhorar e tudo então eu eu me empenhei muito lá dentro pra poder evoluir tem alguma história boa assim de entrevista sua que você travou você não sabia o que perguntar nossa, várias é várias quero, eu gosto dessa cara nossa, várias vezes assim que meu, eu tava ali entrevistando e tipo fiquei pensando meu, e agora? o que que eu falo na próxima, né você tá nem ouvindo o que o cara tá respondendo não e tipo assim o cara tá respondendo e eu tô tentando puxar alguma coisa do que ele tá falando só que daí ele para aí eu putz, ferrou não tenho mais o que falar e aí eu invento qualquer coisa eu, sei lá pergunto da roupa pergunto de alguma pessoa sabe e aí A CIDADE NO BRASIL